Estamos chegando, imagens do Allianz Parque, imagens do goleiro do Palmeiras, Marcelo Lomba, que vai fazer a sua estreia, já que o titular está com a seleção brasileira do... Norberto, a tentativa do Luca, aí a primeira participação do jogador do Palmeiras, saída para o Marcelo Lomba, atrás de Galilé, Pri. O Marcelo Lomba ainda não fez a sua primeira defesa com a camisa do Palmeiras, mas já tomou sua primeira bronca, viu, aqui do Abel. Vamos à marca dos 13 minutos. Quatro zagueiros, né, Marcos Rocha posicionado como lateral, o Luan e o Murilo zagueiros, e o Piqueires como lateral esquerdo. Agora é a primeira rodada do Paulistão. Eita! Segundo o árbitro na... Para matar a jogada, né, Marcílio? Tem Palmeiras e Ponte Preta, Silvio Luiz, bola, Carioca, transmissão totalmente diferente. Totalmente absoluta nesse primeiro tempo. Arrancada e não conseguiu passar o Leonardo, mas aqui vem o Luca, Marcelo Lomba, espetacular! Olha, o homem já mostrou o serviço, substituindo aquele gigante... Os minutos, Palmeiras tem nove finalizações e 56% de poste de bola. Chegando o Jailson, né, o Jailson tendo... Fruto desse período, o fato do Abel se sentir à vontade para escalá-lo hoje, improvisado, com a saída do Murilo. Passa bola para a direita, chega por lá o Igor Formiga, conseguiu cruzar! Seria para o Luca! Fica fácil para o Lomba. Lomba fazendo a sua estreia com a camisa do Palmeiras. Já faz o Scarpa trabalhar. Scarpa faz... Resday para a direita, um bolão, vai pintar cruzamento. Chegada do Igor Formiga, que é um lateral direito, né, Lozete? Se virando ali para marcar o ataque esquerdo do Palmeiras. Verão. Humberto. 35 minutos. Didas depois embarca para a Abu Dhabi. Joga contra o São Bernardo e contra... Jailson. Vem buscar no jogo. Vem a ponte, tem a chance, o Niltinho. Niltinho de pé esquerdo, mete a bola para fora. Não tem desvio. Os movimentos que esse time está acostumado a fazer, alguns comportamentos. Aí o Lomba, que fez a sua estreia. Os goleiros ali se abraçando, são sempre os primeiros a chegarem aos treinamentos e os últimos. Tchau, tchau.